Música Nós estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia Nesse último bloco, um bloco que nós vamos orar Vamos interceder pelo seu pedido de oração E aqui eu quero agradecer a todas as participações Você que conseguiu ligar, você que não conseguiu Seja alcançado também por esse momento de oração Ore conosco que o Senhor certamente vai te abençoar Nós temos aqui a participação da Normélia da Compensa Pede oração por porta de emprego A Norma Lucena do Nossa Senhora das Graças Nossa irmã Norma que está acompanhando o programa Um abraço para a senhora, irmã Pede oração por Isabel Batista que está enferma Fez biópsia e pede a Deus que dê negativo, amém A Gilmar Rosas, aqui de Manaus Maria do Socorro, Edmar Rosa, agradece ao Senhor pela vida dos seus pais Maravilha Áquila do Zumbi 1, aqui de Manaus Pede oração por sua saúde e diz que se sente fraca Áquila, deixa eu te dizer uma coisa A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte Confesse a palavra de Deus na sua vida Confesse por mais que você não esteja sentindo O cristão, ele não anda por sentimentos Ele não anda pelo que ele vê, mas ele anda pelo que ele crê Então, leia a palavra, querida Leia a palavra e tome posse Se a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte A Bíblia não está dizendo assim, olha, é para tu mentir Não, não é isso não A Bíblia está dizendo, é para você profetizar A vitória do Senhor sobre a sua vida Amém, querida? Toma posse dessa palavra E confessa, determina e toma posse Da vitória do Senhor sobre a tua vida Aqui temos uma participação de Belém do Pará Um abraço a todos os paraenses que estão aí nos assistindo É o irmão Raimundo, ele pede oração Para que Deus lhe dê direção na sua vida conjugal Irmão Raimundo, ora o Senhor Eu tenho certeza que você acompanhou o programa Viva a palavra de Deus, o Senhor vai lhe dar vitória No nome de Jesus O João Cunha pede também oração pela sua família E pela restauração do seu casamento Amém, João Que o Senhor restaure, mesmo que o Senhor te use Como cabeça do seu lar Como alguém que vai amar a sua família Você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa A Laila Félia, de Educandos Antônio, por sua conversão Salvação, cura e libertação A Linalva Pede oração aqui por uma parceria comercial Se for da vontade de Deus A Onete, aqui de Manaus Restauração da família O Antônio, também de Manaus Pede oração por porta de emprego Antônio Menezes Que é cozinheiro fluvial A Edentina Gonzaga A irmã pede oração pelo seu irmão Osvaldo Gonzaga E a Márcia Beltrão, também de Manaus Pede oração por uma causa na justiça Do seu filho Manuel Beltrão Vamos estar orando aqui Por esses pedidos que nos foram feitos E eu quero dizer pra você Que eu creio que o meu Deus Pode todas as coisas Que Ele pode restaurar, que Ele pode curar Que Ele pode abrir a porta Mas você precisa mover o braço de Deus Com a sua fé também Vamos orar ao Senhor neste momento? Pai, em nome de Jesus Cristo Pai, nós confessamos a Tua Palavra Senhor, a Tua Palavra diz Pede o que quer E que tudo aquilo, Senhor Que for pedido em Teu nome Crendo, assim Tu farias E eu quero dizer, Senhor Que eu creio Que nós cremos, Pai Que Tu podes todas as coisas Que Tu venhas então, Senhor Olhar pra cada um desses pedidos Olhar pro pedido desse telespectador Que não conseguiu ligar, Senhor Visita cada uma dessas pessoas Com a vitória Com a restauração Com a cura Com a mudança, Senhor Principalmente das nossas vidas Aumentando a nossa fé Aumentando, Pai amado A nossa comunhão contigo Aumentando a nossa fidelidade A nossa obediência à Tua Palavra Pra que nós possamos, Senhor Usufruir de todo o bem do Senhor Que Tu tens pra nós na Tua Palavra Senhor, eu oro nesta hora De uma forma especial Por cada pai Por cada esposo, Senhor Que está nos assistindo agora Senhor, a Tua Palavra Ela vai na contramão Daquilo que o mundo ensina, Senhor Mas que cada um dos meus irmãos Possa estar com o seu coração aberto Pra ouvir a Tua Palavra E principalmente para cumprir E que Tu venhas honrar, Senhor A vida de cada pai Que Tu venhas abençoar Pra que eles sejam prósperos Bem-sucedidos, Pai Na sua família No seu casamento Em nome de Jesus Cristo Nós abençoamos, Pai Como igreja Concordamos com a vitória No nome santo de Jesus Amém Querido, Deus abençoe Um ótimo dia dos pais E até a próxima Se Deus quiser Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim